Não quero mais ser mais, não quero mais ser mais Não quero transgredir, só quero te servir Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro E no meu coração, não é o último direito Eu quero estar em tua casa, o teu poder Quero ser mais fiel, não há lugar melhor no mundo Do que estar perto de ti Quero ser mais fiel, não há lugar melhor no mundo Vida, que seja a luz, que perdoa a ti Tentei, 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 tentei Quero ser mais fiel, não há lugar melhor no mundo Mais perto do que estar Mais perto do que estar Quero ser mais fiel, não há lugar melhor no mundo Eu quero estar em tua casa, o teu poder Quero ser mais fiel, não há lugar melhor no mundo Quero ser mais fiel, não há lugar melhor no mundo Quero ser mais fiel, não há lugar melhor no mundo Quero ser mais fiel, não há lugar melhor no mundo O que estar perto de ti Quero ser mais fiel, não há lugar Tentei, tentei, tentei o que estar É tudo em si